Não adie dificuldades. Pequenas dificuldades adiadas costumam se transformar em imensas dificuldades. Não adie dificuldades. Pequenas dificuldades adiadas costumam virar imensas dificuldades. Todo mundo que já teve que romper com namorado ou com namorada sabe disso, não é? Não é? Quanto mais você poxerga, mais complicado fica o negócio. Não é? O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso é que quando você divide o teu problema em etapas, algumas etapas são mais complicadas que as outras. são mais restritas, são mais submetidas a restrições. É por essas que a gente começa.